É um prazer poder falar da Marcha pra Jesus que, como você falou, Zé Neto, faz dois anos que a gente não pôde realizar, mas é com muita alegria que nós estamos aqui pra falar da Marcha pra Jesus 2022, que com certeza vai ser uma grande marcha. Pastor, quais são as atrações deste ano, o dia, o horário pra todo mundo já se programar? Até porque tem caravanas de várias cidades da região. Com certeza. A abertura oficial da Marcha acontece exatamente no dia 16 de setembro, que é uma sexta-feira, que é a abertura oficial, depois o dia 17, que vai ser exatamente o dia D, onde nós estaremos fazendo o percurso da Marcha, uma concentração que começa a partir das 4h30, no terminal rodoviário de nossa cidade, e depois o encerramento vai ser, né, em praça pública, com um grande culto de adoração ao Senhor, com a participação de Israel Salazar e também da Ana Nóbrega, que estarão conosco pela primeira vez. Duas grandes atrações, né, pastor? Mais uma vez, foram dois anos aí. Doze dupla. E aí são duas atrações, no que nós chamamos no linguajar popular, duas atrações de peso. É, a nossa intenção justamente é fazer um evento que possa nos dar aquela sensação de que ficamos dois anos sem realizar, por conta da pandemia, mas, em compensação, nós iremos fazer essa como se estivesse valendo pelos dois anos que nós não pudemos realizar, né, não foi possível realizar. Então, eu não tenho dúvida que nós estamos justamente nos preparando pra fazer a maior marcha pra Jesus de todos os tempos em São Israel e Piranhas. Pastor, qual será a programação? O senhor já disse que a marcha será aberta, a programação, logo na sexta-feira. Vai haver também aquele arrastão, aquela caminhada pelas ruas, que é uma marca também, a marcha propriamente, né? É, a gente, a abertura oficial começa na sexta-feira, a partir das 19 horas, né, já com o evento, já no palco mesmo, principal, usando toda a estrutura que iremos usar no sábado. Serão a participação dos ministérios locais, né, da cidade. E também teremos um pastor convidado que vai estar pregando a palavra de Deus, né, que é o pastor Jacó Adonias, né, de João Pessoa. Ele é um pastor que trabalha com a rede de jovens da Igreja Cidade Viva e vai estar conosco também trazendo uma palavra. E, no sábado, começa às 9 horas da manhã com arrastão. Esse arrastão, como você disse, já é uma marca também da marcha, onde a gente percorre as principais ruas da cidade. Aí as pessoas podem estar conosco participando com o seu carro, com a sua moto, com a sua bike, né, com a sua bicicleta. E vai ser o início, é o esquenta, né, da marcha. E, a partir das 4h30, nós estaremos nos concentrando na rodoviária. Esse ano, nós mudamos o local de saída. O percurso. É. Ele vai começar exatamente no terminal rodoviário. Por quê? Porque lá foi feita uma praça, está bonito o local. Então, vai ser melhor também, porque, como o palco não vai ser possível colocar na praça, porque a praça está, como você sabe, está para ser inaugurada, provavelmente, dia 23 ou dia 24 de setembro. Então, não é possível ainda fazer nenhum tipo de evento lá. E esse palco vai ser colocado na Avenida Centenária, não é, que você conhece. Então, vai diminuir um pouco o percurso. Então, por conta disso, nós vamos começar já o terminal rodoviário, que já é um pouco mais em cima, para compensar o restante do percurso que nós deveríamos fazer. E vai facilitar, porque todo percurso é no asfalto, né, professor? É, exatamente. Vai facilitar a caminhada, né? Exatamente. 100% no asfalto. É verdade. Pastor, agora me diga uma coisa, para quem está nos acompanhando agora, qual é a expectativa de público? Porque, imagine, há dois anos sem realizar um evento, que já está consolidado no calendário turístico, inclusive, da região, né? Que atrai a atenção, não somente das cidades circunvizinhas de São José de Piranhas, mas de outras regiões também. Qual é a expectativa de público? E qual é a movimentação na cidade, por exemplo, na rede hoteleira, nos restaurantes? Qual é o clima na cidade para a realização dessa festa? A marcha, graças a Deus, se tornou um evento que é esperado por todos, né? Porque ela não carrega uma placa de uma igreja ou de uma religião. Nós marchamos para Jesus. Então, é um evento que está aberto para todos, inclusive é um evento para a família. E a cidade de São José de Piranhas recebe muitos visitantes, nesse período também, justamente porque eles sabem que vão participar de um evento que, graças a Deus, é bem organizado, e acima de tudo, a gente faz de tudo para que tudo ocorra da melhor forma possível. E eu creio que esse ano vai ser diferente. Os comerciantes, com certeza, também ganham, porque se existe um público que realmente consegue dar resultado em termos de alimentação, por exemplo, na questão de comida, é o público evangélico, o público cristão. E eu tenho certeza também que as pousadas da nossa cidade também receberão muitos hóspedes. O senhor tocou num ponto muito importante. É um evento que, embora seja organizado pelo Conselho dos Pastores da cidade, atrai também a atenção de cristãos, de uma forma em geral. Por exemplo, do público católico, até mesmo de pessoas que não professam nenhum credo, que vão lá e participam daquele momento também. E existem, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de algumas, das últimas, as recentes, e no local a gente vê pessoas de várias denominações, não somente o público evangélico, né? A marcha consegue atingir também outro público. É, justamente a nossa preocupação, Zeneto, justamente qual é? É, é fazer com que as pessoas entendam o seguinte, nós machamos por aquilo que cremos, por aquilo que professamos, mas de uma forma que não me deixe transparecer que nós estamos passando algum tipo de, vamos dizer assim, exclusivismo. Entendeu? Não. Jesus veio para todos, e a nossa intenção justamente é essa, é fazer com que todas as pessoas saibam que nós estamos lá marchando para aquele que veio justamente nos oferecer o que realmente todo ser humano precisa, de paz, não é? Respeito, amor, dignidade, mas acima de tudo a certeza de vida eterna. Pastor, e como limitar? Nós sabemos, por exemplo, é um evento religioso, né? O fim da evangelização, embora não tenha uma placa de uma igreja, mas o intuito principal do evento, e o senhor já destacava isso, é a evangelização. Como limitar, pastor? Por exemplo, não ter a placa da igreja, né? A placa daquela denominação religiosa que realiza, está à frente da realização, que são várias igrejas, por exemplo. E como fazer e equilibrar essa balança da evangelização, sem ao mesmo tempo ter a exclusividade de dizer, não, aqui é somente da igreja X, a igreja Y não vai poder entrar aqui. Como equilibrar essa balança? Por isso. O objetivo qual é da marcha? Marchar para Jesus. Falar unicamente de Jesus. Entendeu? É exatamente isso que nós fazemos. Vocês não encontram nenhuma resistência? Não. Até agora, graças a Deus, não. Mas não porque... É como eu disse. Nós não ferimos ninguém. Nosso objetivo justamente é adorar, exaltar o nome de Jesus. É exatamente isso. Está entendendo? Sem ter que falar de áudio, de ser. Falar de Jesus. Falar de muita paz. É um evento que... Exatamente. Respira paz, né? É, você é prova disso, né? Nosso evento, graças a Deus, é isso que nós transmitimos. Muita paz. É o que a gente está precisando, né, pastor? Precisamos. Principalmente nesse período, né? É verdade. Muitos esquecem, não é? O bem maior. Não é? Porque a gente precisa aprender justamente a... A ser o que Jesus quer que sejamos. Não é? Eu tenho um ponto de vista, eu tenho as minhas ideias, eu tenho a minha crença, e eu creio naquilo que eu prego, e tento viver aquilo que eu prego, mas, acima de tudo, entendendo que, quando a gente promove realmente essa paz que o mundo não entende, que só é possível através de Jesus, só é possível através de Jesus. Porque ele é o princípio da paz. Aí, as coisas realmente tomam outro rumo, outra direção. Pastor, e esse ano são duas grandes atrações. Tem o Israel Salazar e também uma grande novidade. E aí, esse ano, por exemplo, a marcha pra Jesus, ela volta em dose dupla, né? Como o senhor já disse. Alguma dificuldade pra encontrar a agenda, ou foi um trabalho que já foi realizado, iniciado, há algum tempo? É, a gente... Quando a gente tinha certeza que a gente poderia realizar a marcha, então nós começamos a contactar aqueles cantores que se encaixam dentro do perfil da marcha, né? E também dentro da nossa realidade, nossa realidade financeira também, né? Porque a gente sabe que depois desse período pandêmico, muitos ministérios, muitas igrejas também, muitos irmãos, assim como a maioria da população, tiveram seus problemas financeiros, né? Então, querendo ou não, a gente teve que fazer algo que ficasse à altura do evento que a gente tá habituado a fazer, mas dentro da nossa realidade. E através desses contatos que nós fizemos, esses cantores, graças a Deus, entenderam a visão da nossa marcha e se encaixaram dentro do nosso... Vamos dizer assim, da nossa realidade, né? E tem um recado aí do próprio... Israel Salazar. Israel Salazar, que é a atração também na marcha para Jesus. Fala, Israel. 17 de setembro, eu tô em ponto com você em São José de Piranhas. Eu sou Israel Salazar, estarei com toda a minha equipe, fazendo um culto de adoração ao Senhor aí com todo mundo. Então, garante a tua entrada, eu tô te esperando, vai ser incrível aí em São José de Piranhas. Deus abençoe. Aí o recado do próprio, pastor. Tem também o recado aí da Ana Nóbrega. Ela também é uma atração da Marcha para Jesus 2022. Fala, Ana. Olá, povo de Deus em São José de Piranhas, Paraíba. Eu sou Ana Nóbrega e quero fazer um convite a todos vocês. No dia 17 de setembro, se Deus quiser, nós estaremos juntos na Marcha para Jesus. Será um tempo muito especial, um encontro de famílias, do povo de Deus reunido, pra gente levantar bem alto o nome de Jesus. Vamos cantar, vamos orar uns pelos outros. Eu tenho certeza que vai ser uma noite marcante, muito especial. E vocês não podem ficar de fora. Esperamos por todos vocês. Espalhem essa notícia e se preparem. Dia 17 de setembro, Marcha para Jesus em São José de Piranhas. Reforça aí, pastor, o convite. É isso aí, convido a todos para estarem conosco no dia 17 de setembro, para juntos marcharmos, declararmos um novo tempo no nosso território, na nossa geografia, declarar o Senhor Deus de Jesus Cristo. E eu quero que você possa vir com a sua família sem medo, porque é um evento de paz. Vai ter camiseta também, pastor, esse ano? Tem camiseta. Como adquirir a camiseta do evento? Para ir logo padronizar, né? Eu vou dizer uma coisa, Zeneto. Na realidade, assim, eu estou dizendo que tem e ao mesmo tempo eu não posso garantir 100%. Eu vou explicar por quê. Porque nós já fizemos o pedido de nossas camisas. E aí, esses pedidos praticamente já estão comprometidos. Mas se, por exemplo, uma pessoa ligar para mim, de repente, e falar, não, eu gostaria muito de obter, aí eu posso anotar o nome dela e ver se é possível. Fazer uma lista, né? Exatamente, é exatamente isso que nós fazemos. Muito bacana. É, a gente trabalha, para você ter uma ideia, justamente, até nas camisas, a gente tem uma organização. É, planejamento é todo, né? Organização, ainda mais um evento desse tamanho, né? É isso aí. E eu quero completar aqui o chamamento. Ó, dia 17 de setembro, todos vocês estão convidados para marchar conosco em São José de Piranhas, na melhor mostra para Jesus, o Alto Sertão da Paraíba. Será uma alegria tê-los conosco. Você é nosso convidado especial. Inclusive, o evento vai ter a cobertura da TV Diário do Sertão. A gente vai estar lá, certamente, fazendo toda a cobertura do evento. Com certeza. E reforçamos o convite para que você possa também participar. Pastor, no finalzinho, nós estamos em um mês, né? Que antecede esse período, o senhor sabe, inclusive, é um momento, assim, muito turbulento. E nós precisamos de paz. Qual a orientação que o senhor daria agora para todo o público, independentemente do credo religioso que as pessoas professam? Qual a sua orientação como líder religioso para o eleitor, neste mês de setembro, véspera de eleição? Que, acima de tudo, nós aprendemos uma coisa. A palavra do senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Ou seja, não é contra o nosso semelhante. A gente precisa respeitar, infelizmente, aquilo que cada um defende. Só que, por exemplo, nós que professamos a nossa fé cristã, a nossa base de fé é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de saber se comportar diante daqueles que divergem do nosso pensamento, né? Que são diferentes daquilo que nós defendemos, daquilo que nós pensamos. A política é hoje, daqui a pouco passa. Mas a gente tem que entender que as amizades que, às vezes, você demorou tanto tempo para selar, os relacionamentos que você levou tanto tempo para selar essas amizades, e, de repente, por um momento, você acaba não pensando e priorizando outras coisas que passam, entendeu? Então, é importante que a gente exerça o nosso papel de cidadão, tá entendendo? É importante que cada um faça a sua opção, acima de tudo, não olhando para a sua própria barriga, mas vendo o bem maior, o amanhã, entendeu? O amanhã que eu falo é com relação aos nossos filhos, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja para a sua nação. Então, é muito importante que vocês entendam isso, porque nesse período todo mundo promete que vai fazer um monte de coisa. Mas a gente sabe que a maioria já teve a oportunidade de fazer algo e não fez. Então, que você não perca o seu casamento por causa da política, as suas amizades por causa da política, e, acima de tudo, a sua fé por causa da política. Verdade. Muito obrigado, viu, Paixão, pela sua presença. E no dia 17 a gente se encontra na marcha. Vamos marchar, Paixão. É isso aí. Você, Petro, e todos a TV Diário estão intimados para estarem conosco. Já tem que sair do sedentarismo para conseguir, né? É. Trilhar aí a marcha. Em nome de Jesus, vai ser um percurso que... Mas é no asfalto, está facilitando. É, no asfalto. Com certeza nós iremos ver poucos chinelos sendo perdidos. É. Mas, por outro lado, também eu já volto atrás, porque, como é asfalto, fica mais fácil de dançar, de celebrar. Muito importante é que vocês sejam conosco, viu? Dia 17 de setembro. E é importante que vocês cheguem para participar do percurso da marcha, que comece exatamente às 5 horas da tarde. Por isso, a partir das 4h30 nós estaremos já nos concentrando, né? E às 17 horas começa o percurso. E, em seguida, nós teremos o evento no palco, né? Com a participação de Israel Salazar e de Ana Nóbrega. Então, espero todos vocês.